Seja bem-vindos a mais uma parte do campeonato Luthor Harkon aqui no final do Zang, então na última parte a gente ativou aqui o último Almirante Lendário, e a gente vai esperar ele aqui no Breddoente para defender a cidade. Vou até tirar a montaria aqui da Beatrix Keys, que eu quero que ela lute nos muros da cidade. Esse aqui seria muito bom colocar, mas acho que eu vou colocar aqui primeiro, e depois aqui, para dizer a manutenção do exército. Cadê o meu herói preferido? Esqueci. Será que se eu vier para cá os skavings vão querer lutar comigo? Seria muito bom eliminar o exército deles no mar. Ahn... Praga Tempestuosa, três canhões de lambu dimensional, que não vai ser muito legal de enfrentar. Bom, espera aqui em Itza. Vai melhorando aqui essa parada, passa o turno. Um exército de Nagarou, dividindo para o vórtice. E... Um exército de Nagarou. 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 Caraca, tem bastante monstros esses exércitos dele, hein? Talvez não seja uma boa ideia enfrentar em cidade, então, porque vai vir tudo pelo portão. Na verdade vai ser uma ótima ideia enfrentar pela cidade, porque eu vou ficar atirando todo mundo antes quebrar o portão. Então, Beatriz Kiss, pensando bem, você vai ganhar seu bicho de volta. Limpa os furos. Deixar resíduos dentro do canhão entre batalhas é um jeito infalível de se explodir. Um bom cronograma de manutenção evita tamanho e contratempo. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos e foi empolvado com baixa ordem pública. Então, peraí, a Beatriz... Deixa eu botar o bom do Harga primeiro. Pode ser até corpo a corpo. Beatriz ganha seu bicho de volta, porque eles estão tudo com monstro. Eu vou até botar uns equipamentos em você aqui, porque você não tinha nada. Outro. Quem é você? O C-Prez de novo. Coloca sempre pronto. Agora que eu cliquei e fecho a janela, eu precisava verificar aqui que tem essa ruína aqui, não sei se tem muito Skaven, então vamos chegar perto aqui, se tiver muito eles vão querer me atacar com a maior reserva, mas eu preciso descobrir, meu herói está machucado. Pesquisa agora a gente vai colocar, vamos ver, munição, nível de recrutas não, custo de recrutamento, menos 35% é ótimo, então vamos pegar esse aqui, uso efeitiço do divano Pyrus, impõe uma arma de haste, tem acesso a construção naval, ah então todos são marinas lendárias, eles podem ter construção naval igual o Luthor Harkon, interessante, A gente põe o pistola alfanje, armadura mais 15, grãs mais 10 é montar cerco, assistência física, força da arma, esse aqui é muito bom, só que aí eu vou gastar a minha infame, é isso? Então depois que eu derrotar aí o cidadão aqui, a gente se preocupa com isso, não preciso de 3500 de fundos para construir esse negócio aqui, então pera aí, a gente vai dar esse rito aqui, porque eles vão subir na nossa cidade no próximo turno, para fazer cerco, e vão ficar se machucando enquanto isso, daqui acho que falta só pegar essa parte aqui, das construções né, pelo menos das que importam, o resto eu já peguei acho que tudo que eu queria, se bem que isso aqui é uma coisa de movimento de campanha né, então vamos pegar isso, e aí eu vou andar mais longe, sempre bom, passo turno de novo, e vamos ver qual é a dos Skaven, o Teclas também está em guerra com os Skavens, deve ser por isso que o Lord Scrooge não está por aqui, deve estar atacando as cidades que tem lá embaixo, que o Teclas fez com a Federação, aquele aquele acelerada básico aqui, mesmo fazendo muita diferença no vórtex porque já é rápido por si só, Começou o cerco É isso que eu quero Manda brasa Voado sob cerco Quantos turnos a gente aguenta? 5 turnos, ok Amanar se insurge, atacou outra província lá O louca sumiu Vamos ver aqui quantos scaven tem nessa região Poucos então, tchau Desconstrua isso Põe a fome Aqui vamos colocar primeiro na caverna Que tá mais perto Aqui melhor isso aqui Aqui não dá pra construir nada Beatrice Tem bastante scaven nessa guarnição aí Então vamos tentar fazer uma emboscada Aqui por exemplo Porque eles vão ver que não tem ninguém na cidade lá E vão se interessar pra atacar Vamos ver se eles caem Se eles vão atacar é capaz da gente acabar caindo Numa emboscada deles, então é perigoso O bom é que enquanto eles fazem o cerco Eles vão ficar esperando a atenção aí E a batalha fica mais fácil ainda pra mim Os dois chegam ali na garonde Pra ver se a gente encontra alguma Um potencial enciada pirata Boa aí pra gente colocar Acho que provavelmente só na garonde mesmo Que vai render muito dinheiro E é um porto Vamos lá, a gente cai na minha emboscada Por favor Ele tá indo pra boca de Kivars ali de novo Não parece que eu consegui morar ali Eu nem vou ficar me preocupando Ok Então a gente vai lá pra na garonde agora Que é aqui né Vai indo pra lá Só passando pelos portos Que a gente conseguir ver aí Será que aqui também tem alguma coisa? Não sei Vamos descobrir agora Cratera Deve ter bastante Ainda não tem bastante E não é uma batalha muito difícil Então vamos tentar Construir uma torrente de cerco aqui Que a gente consegue atacar ele Vamos Construir uma guarnição aqui Se não aparecer nenhum Escape pra atacar ele A gente consegue pegar a cidade numa boa Não quero melhorar isso Quetsa Assim Enquanto o seu altar do rato de chifrudo ficar por aqui Ele vai me atrapalhar bastante Quando que o meu senhor volta lá pra Olha Você conseguiu ferir criticamente O meu carinho? Pelo visto sim Caramba Aí é triste Bom Então Vamos voltar aqui de novo Pra boca né Que eu não vou perder minha cidade por nada A gente passa o turno Vai lá Vai lá A tecla Só a chance de atacar os Skivings Olha Estão impressionando Então a gente vai brigar no mar Acelera Nada galera Me atacar ainda Grandioso ídolo dourado Pra gente pegar lá o ídolo Ou evitar penalidades Eu vou pegar o ídolo Não tô nem aí Mas a monge se achar ruim Vem brigar comigo Melhor aqui a boca Pra gente ter muro E vamos atacar esse exército aí Dos Skivings Tem bastante fantasia forte E os canhões aqui Que são extremamente chatos né Mas Vamos ver o que a gente consegue fazer Você já causou medo e pavor Então Essa bandeira vai pra um de vocês aqui Vamos salvar E bora lá enfrentar o Cepress Que já encheu bastante no saco Começamos com 30 eventos de magia Ao máximo Mais uma vez Fiz um mapa cheio de árvores Pra atrapalhar a gente Mas Sem problema A gente se vira Artilharias Podem ficar Artilharias Todas aqui na frente mesmo Meus monstros aqui De cor pra cor Vão ficar atrás delas Pra proteger Das invocações As invocações Vocês vim pra cá Vocês aqui Uma sereia de cada lado Galera de projetos também Separa aí Sai do modo escaramuça Um prometeco aí De fantarias De cada lado Meus senhores Um de cada lado aqui também Vocês são o grupo 2 O resto é o grupo 3 E bora Cara nada Já tô conseguindo atirar neles lá Então por favor Derrubem esses relâmpagos dimensionais Salve árvore O que isso aqui faz Tempestade espectral Não sei Vamos testar Causa um dano interessante Os morteiros Vem um pouco pra frente Pra vocês conseguirem Acertar alguma coisa Lá Vem brigar comigo na água Chegou aí galera Deixa eu fazer o micro corte Aqui porque chegou o correio Slow move rapidamente aqui Monstros Sigam a galera aí Vocês vêm brigar Com essa praga Tempestuosa Vocês vêm aqui pra frente Um de vocês Atira aí Nesses monstros Aqui também E pra cá Vocês Vocês vêm pegar Esse lançar chamas dimensionais Vocês aqui Vocês aqui Tamo na água Então teoricamente A vantagem seria nossa Vamos ver Vocês tem magia Pra atrapalhar Vamos usar aqui Mais uma vez Essa magia aqui E Segundo Verso Vamos invocar um grupo Aqui de monstros Pra dar aquela força Bonito E quero vir pegar Esse profeta Da ruína Deles aqui Também Que tá bem chato Vamos pegar Esse corredor Cruéis aqui Vocês podem Ali atrás Do canhão De relâmpago Deles mesmo Já que eles Estão ocupados Agora não sei Se eles estão Sufrando penalidade Por estar lutando Nas águas Aqui Porque não Tá falando Nada Aqui na Parada Deles De atributos A ver A dificuldade Também Tira Isso Deles Eu vou tirar A moto Escaramuça De vocês E vocês Não perseguiam O canhão Dez Quando ele Correu Cadê o profeta Deles Como ele correu Quem tá soltando magia Colocar Slow motion Aqui pra gente Apreciar a batalha Um pouco Não é só Ganhar Cereias aqui Com suas adagas Espectacais Bem bacana Em águas rasas Temos aqui Nossos zumbis Enfrentando Pragas tempestuosas Junto com o auxílio Dos nossos caranguejos Gigante Teoricamente Eles deveriam estar Com uma penalidade Absurda Lutando com a gente Mas Acho que Não tá acontecendo Porque Sei lá Aqui do outro lado Mais bons Que os nossos Junto com as sereias Escorredores cruéis Vieram atrás Da gente Aqui As sereias Podem perseguir A vontade O general deles Voltou de novo Vamos deixar Ele vai ficar jogando Magia na gente Aqui Esse canhão Dimensional Também não é Muito legal Deixar ele Ficar atirando Livre E aparentemente Todos existiram Só perseguir O máximo Não tem nada Que reduz a liderança Deles Mas tá ótimo Enfrentamos 1500 Skavens Só achei Zouado Esse negócio Parece que não tá Pegando Essa penalidade Da água Andar e lutar Teoricamente A gente deveria Ganhar um bônus Lutando na água E eles não Mas Sei lá Parece que não tá Afetando em nada Vamos jogar Mais uma magia Aqui neles Estar acirrada E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Beleza, nós vamos aqui pedir resgate pelo exército dele. Acabei nem usando meus monstros porque eu acho que no mar eles nem conseguem usar as habilidades deles de invocar os ratos. Eu não achei que isso ia acontecer. Pingente depenador de pombos. O usuário pingente deste pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Reduja o ataque corpo a corpo das unidades voadoras. Ok. Katerine, vamos colocar para você agora a vingança do Van Espirito. A gente vai atacar de novo o exército dele aí. Ainda assim tem bastante unidade para a gente matar. Vou voltar aqui rapidamente. Animal morto aqui. Pode ser esse sentimento renomado aqui, já que o Harkon perdeu ele. Quase perdi o exército inteiro, na resolução automática. Mas a gente recupera rápido. Agurna Sunkron. Não sei porque que está em inglês, mas ok. Felizmente esse volume que contém os registros de todas as ofensas sofridas pelos Dao em Hantumar foi feito com runas provas d'água. A resistência física é mais 7% e ainda os spoilers mais 10%. E agora vai procurar. Os policiales vivenciadores sãoULHistas. Sim. Ok. Se você for de cobrar renda. Se eu for de cobrar renda. A resistência física é mais 7% e ainda os spoilers mais 11% e ainda a resistência. A resistência física é mais 8% e ainda a resistência física é mais 15%. turno restante para aguentar as investidas, eu não vou atacar eles em campo aberto, se eles realmente não quiserem lutar dentro da cidade, aí sim eu vou atacar eles, enquanto isso eles estão sofrendo a transmissão. Passo o turno. Ponto do mercador de escravos, será que tem dinheiro aqui? 700? Não, 700 não me interessa, claro que eu poderia fazer aquela enseada que aumenta 200 e a renda de comércio né, mas o que compensa mais é essa que pega 50% da renda da província. Veio um exército atacar a gente do Sr. Scrook, ele que eu não queria justamente lutar, então vamos recuar aqui e vamos voltar lá para Eitsa, que contra ele eu não vou conseguir ganhar com esse exército que eu queria agora não. Pelo menos não pegou uma emboscada, senão eu tinha ferrado tudo. Porque os Skraven tem emboscada automática. Falta só um turno? Dois turnos, a gente aguenta mais um ainda. Se a gente vai agora para o altar do rato chifrudo aqui, eu acho, ou para o monumento. Vamos para o altar do rato chifrudo primeiro. Vem até aqui né. Aqui tem guarnição, mas a gente não vai conseguir segurar ele aí. Quer dizer, talvez né, o que que se tem no exército? O problema é que o Scrooker tem muita magia. Eu só vou conseguir segurar ele no lugar que tenha muro. Ou eu explodo cada corpo em uma dessas pragas tempestuosas e talvez a gente tenha chance. Vamos tentar, vai. Vou pegar aqui mais um corpo inchado. Vou deixar meu senhor aqui em xulalalau. Deixa o Scrooker tentar vir pegar a gente aí. E para os relâmpagos dele eu vou pegar um lobo aqui. Um lobo e um grupo de morcegos. É mais que o suficiente para cuidar desses relâmpagos dimensionais dele. O resto eu explodo e mato. O resto eu vou pegar. Nascentes. Põe muro aí. Último turno de atenção que eles vão sofrer, já dá para machucar bastante o exército deles. Então ou eles me enfrentam logo ou eu vou ter que atacar eles agora. Vamos ver se o Scrooker vai realmente querer vir em cima de mim. Atenção, lá vem ele. Então esse croque segundo aqui é a resolução automática e eu consigo ganhar de você né, mas eu vou lutar vai, bora lá. Ok, começamos com 24 ventos de magia, tá ótimo, nós temos ainda esses morcegos aqui para ajudar a atirar aí na nos relâmpagos deles, vamos colocar eles aqui atrás mesmo do exército dele, vão ser meu grupo 1, vocês aqui vão ser meu grupo 2, vão ficar escondidos aqui na floresta, pelo menos os lobos, está escondido, tá, os morcegos podem esperar aqui atrás mesmo, a minha guarnição que vai na frente né, como sempre, então vem vocês aqui, vocês aqui, vocês 3 conseguem atirar andando aqui, vocês 2 aqui, dois corpos inchados aqui, 3 do outro lado, aí meu exército principal agora vem aqui, o outro vem aqui, todos vocês saem do modo escaramuça, o iu rola de poço, nossa que nome, seria legal se ela fosse gorda, aí faria sentido, fica aqui, minhas fantarias, por enquanto vou deixá-las aqui atrás mesmo, que eu não sei onde que eu vou usar vocês, mas, tá, por enquanto eu diria que é isso, então, peraí, pausa aqui rapidamente, vamos para cima deles aqui um tequinho, enquanto isso, vocês vêm aqui atirando esses canhos de relâmpago dimensional, meus morcegos vêm aqui atrás com tudo isso também, aqui a gente vai ter bastante magia, pra sofrer, por causa do Sr. Scrook, bom, corpos inchados podem pular aqui pra frente, o lobo vem aqui pra trás, o lobo vem aqui pra trás, slow motion, vocês vêm pra cá, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, aqui, vocês nos grupos lá de trás, invocaram os ratos aqui, vamos pra cima deles já, quer explodir meus corpos devidamente, então, um dos corpos vai explodir nesse grupo aqui, o outro, não, nas satélites não, então, vocês aqui passam direto, já que vocês querem tanto, eu vou explodir vocês, então, grupo 2, vamos pegar esse outro canhão de relâmpago dimensional aqui, explodiu aqui nosso queridíssimo gordinho, eliminou o grupo inteiro deles, que já tá pensando em correr, todo mundo que puder ali atira no Sr. Scrook, porque ele é um saco, mais uma explosão aqui, ele só quer um abraço, gente, dá um abraço nele, isso, corre pro abraço, galera, aí, tem, bum, nossa, que estrago, que unidade, quem teve essa ideia, opa, agora é aqui no meio que a gente tem que trazer eles, vai explodir, vem pra cá, pra cá depois, por enquanto eu só posso usar essa magia em uma pessoa, então, vem pra cá, vocês aqui, vocês flanqueiem aqui agora, explode aqui nesses assentos de chão dimensional, uso o segundo verso, aqui é monge da praga, é bom despedir aqui também, mas calma aí, tem que passar aqui, assustando a galera, vem atacar essa praga, tem pessoas de alabarda aqui, abraço, e agora essa praga tem pessoas de espada e escudo aqui atrás, mais um abraço surpresa aqui, tem, tem, cada um de vocês atira aí, bombardeiros, E aí, Scrook, acho que você passou vergonha agora, hein? Todo mundo ocorrendo aqui, todos nossos corpos já explodiram, Atenção! Lobos morcegos, vem pegar esses globardeiros aqui que estão enchendo a paciência, Flanqueia ali, flanqueia aqui, Não quero ninguém fugindo, Com o senhor Scrook morrendo eu já estou feliz Com o senhor Scrook morrendo eu já estou feliz Vamos atira aqui vocês que ali tem um espacinho aberto especialmente para a galera levar tiro, Especialmente para a galera levar tiro, Franqueia aqui, franqueia aqui, você atira no Scrook, Espera que não sobrou nem um corpo para explodir. Matar o Scrook vai ser um saco, mas... Não sobrou nem um cara. Atenção do Scrook vai ser um dos corredores. Ele não está morto. É um dos corredores. e aí 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 mas também cercados que eu não vou conseguir muito longe e existe seu escuro perdeu ouvido e aí E aí E aí E aí a fase ninguém na unidade que eles ainda estão querendo voltar cá E aí o senhor escuro foi um só correr não deixa ele correr eu quero ele morto Vocês atirando aqueles bombardeiros Vocês e pegar essas ruas da praia aqui Falta só 25 de vida, mais um tiro Não é possível que ninguém acertou Não acredito, espero que ele volte Então mira aqui nesse globardeiro aqui agora Não existe, mira nessa praga tempestuosa Pede o olho ver se o Skrull vai voltar aqui Mas já fugiu aparentemente Pode atirar aqui, vocês atiram aqui E acelera Enfrentamos 1700 ratos contra 2700 dos nossos Morreu bastante dos nossos ainda A infantaria deles era bem sinistra Então era pica Ok, perdemos várias unidades por completo Principalmente nossos monstros que explodem da guarnição Mas da guarnição tudo bem, eles voltam já já E conseguimos eliminar bastante do exército deles Quem diria que Will, rola de poço, derrotaria Lord Skrook Roubamos o talismã da preservação que dá recença global Muito bom O reluzente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Tem um botão adquirido, pesticida, mesmo que em posse de seu cajado favoroso que espalha doenças e Skrook está destinado a sofrer a punição suprema Imune ao desgaste provocada por pântano e ordem pública menos 5 na província inimiga local Muito bom Agora se esse cara não me atacar eu atacarei ele nesse exato turno Ele fugiu É realmente incrível Bom, aqui eu vou colocar que a frota sofre porque eu não estou construindo nada em barco no momento Bom, aqui agora a gente deve ter dois totens, né? Porque a gente já teve duas batalhas grandes, mas aparentemente não Bom, apareceram guardas da profundez aqui Morteiros, bombardeiros Então eu tenho umas unidades muito boas aqui agora pra gente recuperar Vamos pegar dois desses primeiro Aí esse aqui, esse aqui, esse aqui Essa guarda aqui Um morcego O lobo que eu perdi Um desse e acabou 20 unidades completas do nosso exército Eles vão receber ajuda da guarnição Acho que não será um problema, mas vamos ver Primeiro vamos atacar lá com o Harkon, o último exército Pra ver que evento será ativado antes que o vídeo seja encerrado, né? Porque já está ficando grande e o cara não me atacou Calma Agora ele corre Ai, que vergonha que esse cara é pra pirata Eu vou lutar, né? Só pra... Se bem que nem está tão forte o exército dele Eu estou pensando sinceramente só resolver Agora que eu já machuquei o exército inteiro É, deixa quieto Tchau, meu querido Eu sei eliminar todo mundo de uma vez Ninguém foge E beleza Facção destruída Maruja do Street dos Tubarões E agora? Não apareceu nenhum evento novo, então acho que é só no próximo turno Bom, Luthor Harkon, de qualquer forma a gente tem mais batalhas ao sul ali pra você Vamos esperar pra ver o que o jogo vai nos jogar aí Pra ser feito Caterine Vamos pro altar do Ratos Chifrudo fazer um cerco ali Já não alcança ainda, então sai de perto Aqui, vamos atacar o Skrook Beleza Vamos pedir resgate Eu elimino o Skrook Volto um pouco aqui Acampa E eu já vou atacar essa galera aí E acho que vai dar tempo deles se recuperarem A paração deles tem três no momento Will coloca Horror Sobrenatural Melhoria de povoado Melhor aqui Melhor esse aqui Posso pegar um desse E... Não sei o que mais Ah, foi esse aqui, velho Espaço de cargo Acho que o Will merece alguma coisa agora Vamos colocar esse aqui Que aumenta o alcance de movimentos de todos os exércitos da facção E vamos passar o turno pra ver o que nos aguarda na campanha Agora que nós temos os três versos Agora tem que juntar dinheiro Porque estamos chegando em Nagarond Na verdade tá meio longe ainda Fique que tava perto, mas tá meio longe É óbvio que ele vai pedir paz E aí, qual a próxima missão? Aparentemente nada, né Acho que eu tenho que recuperar aqui o ouro dos slams primeiro É, eu complete a busca pelo ouro dos slams Encontro com a câmera antiga no povoado com esse como despertar É, eu tenho que fazer isso mesmo Então eu tenho que devastar um povoado aqui dos skavens Só pra eu poder fazer esse... Esse rito A meio a meio o negócio, velho Eu vou ter que lutar, né Mas peraí Acho que esse total do rato chifrudo Eu vou devastar ele Só pra eu poder fazer a minha missão O que que eu posso recrutar aqui? Nada? Pô, aí ferrou Vou precisar de alguém pra explorar as ruínas lá Posso tirar o Charlie aqui É Charlie, por enquanto você tá fora do exército Desculpa Reanimar mortos Apareceu o guarda das profundezas aqui Tem três ainda Dá pra fazer a festa aqui Tira dois desse Temos cereias também Temos a guarda aqui De lança Vamos tirar duas Ok, temos aqui Galera de bombardeiros Vamos tirar um desse aqui Pra pegar eles Esse aqui Tem revolvers O alcance é grande O dano é 43 É, ele tem mais dano que os bombardeiros Então vamos pegar ele Dá pra pegar mais um devil Ou não tem dinheiro? Não dá Então peraí Eu vou tirar Acho que eu vou tirar Esses brutamotes aqui E pegar mais um deles Pronto Agora a gente pode atacar aqui A cratera O Thiago conseguirá recuperar tudo isso Exército Caramba Bom, vamos atacar aqui Pra Katerine Primeiro Essa bandeira aqui Pode ir pra você Você Aqui Vamos salvar E bora lá Atacar o Hotchichi Começamos com 16 Dentro de magia Dá pra tentar pegar um pouquinho mais Aí, né Renaldi? Esse aqui é meu parça Isso aí Então Vamos atacar daqui mesmo Eles tem Agora acho que eu tenho Colocar uma morteira atrás Eles tem reforços Vindo lá de trás E provavelmente vai ter a invocação de ratos Aí No meio da batalha Porque eu quero entregar com a minha galera de revolvers lá Enquanto eu subo no muro com esses aqui Bom, você não vai conseguir subir do muro, Katerine Então espera aí Aqui é a galera do apoio Contra os ratos deles Então vamos começar Guarda as profundezas Subam aí Vocês Passa pra cá Pra ir lá pegar As catapultas dele Canhões Pra acertar essa toa aqui Destruiremos aí rapidinho Essa muralha Vamos tentar derrubar esse engenheiro demonologista Que é chato pra caramba Lá vem a primeira leva de ratalhadas Próxima deles Não chegaram Já correram Aparentemente a galera do revolver aqui É sinistra nela Uma magia Arrebentou aqui na unidade inteira Colocaram um grupo lá dentro Agora Não Aqui atrás de mim Que verso é esse O engenheiro demonologista é chato Eu aqui Vem aqui porque o negócio tá louco Coloca mais uns monstros pra gente Segura Batei Os ceros Cosmos E Nós Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vamos quebrar o portão aqui então! Show-a! Clodo! A galera aqui pode subir A galera do canhão pega o canhão de volta A do morteiro também Está acabando a munição Vou dar uma acelerada aqui Porque É só atirar na galera que sobrou aí Com as nossas fatalities que estão se aproximando Deixa elas vindo aí perseguindo a galera Os portões estão quase quebrados Para a gente matar essa abominação Que está aqui na porta Agora sim, todo mundo para cima da abominação Jogar um debuff nela aí Joga um debuff todo mundo que está aqui perto Todas as fatarias Desce lá Um gê demologista vai morrer agora Finalmente O outro ali está quase Vamos para cima dele Morreu Morreu Vem para esse grupo de ratalhadas Você se posiciona no muro aí E acabou a batalha Batalha incontestável Uma outra vitória Ok Então aqui eu vou devastar né Porque eu preciso Buscar um povoado aí Para ter esse tesouro Cheiro que ter fato de mármore com fio de ouro Pode invocar os ventos de magia Mas em detrimento do seu usuário Cozinheiro do navio desvivo Poxa, até que esses caranguejos com o olho Não são tão ruins Passa o sal, Bernard Engenheiro de combate Esse aí traz tabelas para o cerco Esse aí promete Valente Coragem sana Climate volume 1 Violador Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém Até usurpar tudo Apenas a morte pode detê-lo Carrasco Corte a cabeça do inimigo E cor morrerá Assim são os exércitos dos seus líderes Ok, agora a gente vai vir para cá Não tem movimento com o Charlie Para ver ele ficar povoado agora Então Paciência Coloca Mais uma vingança do Van Spirit aqui Vamos acampar Aí tem mais essa batalha aqui ainda Que eu também teria que lutar Porque senão eu vou perder Muito do meu exército Estranho agora Daria aqui para recuperar Talvez pegar mais um desses Sei lá Não vai mudar nada na resolução automática Até que mudou bastante Então vamos ver Só para não precisar lutar de novo Aqui eu vou ocupar O Exterminador Escaven são uma doença Um câncer Um câncer e metástase Vocês são uma epidemia E nós somos a cura Ok, vamos botar uma guarnição aqui Desconstruir isso Aqui na cratera Vamos botar um negócio de corrupção O morteiro aí pode deixar Junta dois grupos aqui Pega um desse Junta mais dois grupos Recruta Um morteiro Tira esse Carinha daqui Pega um cara de revólver Aí também Muito bom, muito bom Estamos caminhando Tá, vamos colocar aqui Para Beatriz Descris Uma aldição dos anos De novo Poderia atacar esse exército aqui Mas Agora não Vamos passar o turno mais uma vez só E encerrar Porque o vídeo já está ficando grande Passo o turno Vou só também Procurar tesouro no povoado ali Antes de eu Encerrar Estamos quase com a lustre inteira Sob nosso comando Meus vassalos Meus vassalos Eu não faço ideia O que eles estão fazendo Vou até dar uma olhada E desacelerar Para ver Estão brigando com o exército marinho Por aí O construtor Constrou sobre os ossos E seus inimigos devotados Recebe presente nas regiões E acompanha no andamento das construções Talento antinatural E já sabemos Que nossos agentes São muito Mais talentosos Que os patéticos mortais Que nos alvejam Mas é hora De lhes dar uma chance De mostrar ao inimigo O tamanho da maestria Sem remorso Aumentou a chance de sucesso Em 50% Então dá para Vasculhar as ruínas? Dá Não Tá Mais um negócio Que eu não faço ideia Vamos pensar aqui De maneira sensata Porque ó Não dá para clicar em nada aqui Porque não fica meio que aceso Os negócios Se eu clicar aqui em qualquer coisa Nada acontece Então vamos lá Esse é diferente Do que eu estava esperando Em todo o mundo Os ancestrais deixaram Enormes depósitos de poder Para seus servidores Servidores mais confiáveis Para evitar que tamanho poder Caísse nas mãos erradas Eles colocaram proteções E bloqueios criptográficos Sobre eles Com o passar dos milênios Essas proteções Enfraqueceram Mas os bloqueios arcanos permanecem Para acessar o tesouro Resolva o enigma A solidão É sempre desejada A solidão É sempre desejada? Aqui? Não dá dica nenhuma Tipo Meu Sei lá Vamos tentar Botar uma lógica aqui Hum Seria Seria Meu Sei lá Porque ó Esse tem par com esse Esse tem par com esse O azul ele tem 3 Eu não sei se tem que substituir algum em algum lugar Não faz muito sentido isso A solidão é sempre desejada Hum O azul Pera solidão Não tem nenhum Tem um só Para o seu tesouro Resolva o enigma A solidão é sempre desejada Hum Que solidão velho Hum A gente sei lá Eu estou analisando isso aqui faz uns 10 minutos E não consigo pensar em nenhuma lógica possível Para resolver isso Tipo Cada um desses aqui deve ser Por exemplo Esse aqui e esse aqui né Esse e esse Esse aqui e esse aqui Então tipo Nenhum desses símbolos para mim Representa solidão Tipo Esse aqui sei lá Tem dois juntos Esse aqui também Tem dois juntos Um colado no outro Esses aqui Eles também Tem dois juntos Esse aqui não simbolo Não tem nada que simboliza uma solidão E eu não quero pesquisar Porque eu sei que vai estragar Sei lá Eu estou pensando em chutar o azul Porque Aí fica quatro Ao invés de três Porque todos tem dois E o azul tem três Então talvez seja o azul Sei lá Devastio opilha três povoados diferentes Que pertencem à seguinte raça A homens lagarto Após mandar seus mortos vivos Reviverem em pedra sobre pedra As ruínas parecem Não conter os artefatos Que Luthor procura Seus marinhos zumbis conseguem Capturar uma pequena criatura Repetiliana escondida entre os escombros A quem arrastam E se contorcendo até ele Repetidamente Consciente Luthor O reconhece como um calango Uma espécie de homem lagarto Mais inteligente Que os outros sanguefrios Será que esse peão Sabe como obter aquilo que Luthor Está buscando? Ele ordena que o lagarto revele A localização de todo o ouro mágico Dos islã por perto Mas sua ordem é indecidente ignorada Esse lacar e lagarto Não sabe com quem está lidando Paciência e racionalidade Não são qualidades presentes Em nenhuma das suas personalidades fraturadas De repente Luthor Está pressionando a pistola Contra com a cabeça do calango Resmungando sandices E preparando-se para atirar Apavorado O prisioneiro começa a falar Sobre um baú cheio de medalhões Com grifos enterrado Sobre as próprias ruínas Onde eles estão O calango afirma Que pertenceram Ao grande mago Sacerdote Mazdamundi Mas que foram roubados Por uma das expedições Que passaram pela região recentemente Luthor se vira para refletir Deixando o melagarto Para seus famintos escorbo Totos O baú do ouro do islã Pode estar em qualquer lugar Encontrado não será simples Luthor é tomado De uma fúria repentina Rosnando para sua tripulação Se preparar Para uma longa campanha de expoileação Ele vai saquear cidades A torto e direito Sem se importar com as guerras Que vai declarar Que? Eu acertei o enigma? Não importa se os ancestrais Guiaram a sua mão Você resolveu o enigma Mas realmente os ancestrais Guiaram a minha mão Porque meu Eu não faço ideia Que lógico que é aquilo ali Eu só cliquei em um Que tava Sei lá Que tava aí Mão de gancho Do Levi Surtur Antes de luta com espadas Acidentes ao disparar pistolas Em virtude dos efeitos Do rum Enfim É muito difícil Achar mãos de verdade Entre piratas Bom gente Depois dessa mega sorte Eu vou encerrar essa parte Por aqui Então se vocês gostaram Deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se ainda não tiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Luthor Harkon E tchau